Olha meninas, que look maravilhoso. Vou falar um pouquinho dessa blusa. Esse modelo, eu lancei ela num branco, tá? Com a renda, com bordado branco, num tecidozinho de seda. Gente, essa blusa foi, assim, de um sucesso. E agora, eu resolvi lançar ela na cor preta. Olhem que linda. Gente, ela tem essa renda, tecidozinho crepe, um caimento. Tem a renda, a mesclagem da renda. E tem o bordado nas cavas. Gente, essa blusa é muito linda. É muito linda. Vocês vão ver todos os detalhes nas fotos. Porque aqui, não dá pra ver direito. Dá pra ver que eu tô com sutiã branca. É, mas não dá pra ver todos os detalhes, por mais que eu tente. Tem o preto e a claridade. Mas, gente, olhem a composição, tá bom? Olhem que look lindo. Aqui, coloquei aquele tom básico, né? Preto com branco. Ah, um detalhe dessa blusa, que eu acho muito chique também. Muito elegante. Ah, não falei um pouco muito da calça, né? Essa calça é quantidade limitada, tá? Lancei apenas em alguns tamanhos, não foi em todos. O tecido dela é um tecido bem diferente, bem grosso. É um dos mais grossos que eu já trabalhei. É muito elegante, muito chique. Esse modelo aqui, eu lancei ele há uns três anos atrás. É um modelo que veste super bem. Lancei apenas de uma única cor. Foi um vermelho alaranjado, que foi, assim, incrível. Também não tem nenhuma pra contar a história. Aliás, tem a minha, mas não está à venda. E agora lancei nessa cor branca, tá? Que também é quantidade limitada. E não tem reposição dela. Pois bem, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma outra forma que eu gosto muito, que eu acho muito chique. Pronto, meninas. Tá aí. Uma forma que eu gosto também de usar essa blusa. Eu acho, assim, uma calça flare, gente. Flare, né? Alonga. É uma coisa, assim, um sinal de elegância. Calça flare é elegância, sabe? Alonga. Dá um ar de mais formalidade. E a blusa soltinha. Por cima, cobrindo o quadril. Mulher empoderada. Uma bolsa preta. Uma mulher vestida assim, né, meninas? Não quer guerra com ninguém. Essa blusa, ela tem essa renda, gente. Olha aí, que coisa linda. A renda dela é incrível. O bordado também. As costas tem um corte em renda. Mas não chega a mostrar o sutiã, tá? Só pra vocês ficarem mais tranquilos. Espero que vocês amem essa composição. Eu amo blusa de gola alta. Acho que alonga o pescoço e dá mais imponência, dá mais elegância. Tchau. Tchau. Tchau.